Pega bisu, pega bisu, diretamente, restante love fuck DJ Will SP, é do Brasil pro mundo, se tu não conhece então venha conhecer É o Will SP, entendeu filhão? Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto, várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, nós é causador de problema Esse tá de raça que é febre, esse vão ter que aturar Pois ninguém dá para nada, morral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada que tarda Hoje a de raça se rende e se joga pra gente Abusa e vê as palavras que a danada fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pega bisu, pega bisu, pega bisu O UFB, é fã de um maluqueiro Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto, várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, mas é causador de problema Esse da de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada, moral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nova e quitada Hoje a de raça se rende e se joga pra gente Abusiva as palavras que a danada fala Mas nós já corta a razão e elas não entendem nada Pois ninguém dava nada, moral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nova e quitada Hoje a de raça se rende e se joga pra gente Abusiva as palavras que a danada fala Mas nós já corta a razão e elas não entendem nada Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto, várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, mas é causador de problema Esse tá de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar DJ Will SP é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu filhão? Tchau 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 Tchau